Oi galerinha, vou gravar um vídeo brincando de chão e dava com meu irmão E aí galerinha, vai deixando bastante like, inscreve no canal, ativa o sininho pra assistir mais vídeos de Bela Vitória E a camisa é do... Como é a música do esporte? Como é a música do esporte? Caixar, 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 caixar A turma é mesmo bom? É mesmo andar? Fusaca? Esporte, esporte, esporte Bora, vamos brincar Pronto, um, dois, três O chão é lava! Eita! Eita! Perdi! Perdi! Não, ganhou! Vai! Vamos andando Em algum outro lugar Vai! O chão é lava! Vai! Tem que subir logo, mulher Pronto Um auxílio pra mim Um auxílio pra Vinicius O chão é lava! Vai! O chão voltou ao normal O chão é lava! Deixa eu ver E tempo de cair na piscina Vem! Pronto Pronto Voltou ao normal O chão é lava! O chão é lava! Menino O chão é lava! Pronto, volta O chão é lava Irmão perdeu Acertei Tá um a um Eita danada Pronto, pode descer Tá um a um O chão é lava O chão é lava Pronto Olha o meu ozinho, galerinha O chão é lava Pode descer Vai perder Vai perder Vai perder Calma, vai correr Vai correr Vai correr Vai correr O chão é lava Virou normal? Normal Pode descer Pode descer, cuidado pra não cair Chorava Perdei Vai, vai Chorava Ela corre lá Vai pra ali Você queimou o pé todinho Ela derreteu o pé Esse tipo todinho Perdeu Vai, vai Vai, desce da cadeira E aí, galerinha Vocês gostam também de brincar com o irmãozinho de vocês Vocês que tem irmão Quem não tem, brinca com o primo Com a priminha Se tiver Se tiver Ficou a mamãe Papai Vovó Tem vovó que brinca também O chão é lava Eita O pé de vinho já queimou Porque Belinha se salvou Cuidado, mãe Assim não Eita A gente vai esmagar Meu Deus do céu Tá bom? Um, dois Três O chão é lava Eita Ô gente Tu tá descendo pra onde? Queimou o pé todinho O Vinicius também queimou o pé Galerinha, agora eu vou trollar eles Em vez do chão é lava Eu vou dizer algum móvel Pra ver se ele sobe no móvel O sofá é de lava O sofá voltou ao normal, viu? A mesa é lava O sofá é lava O sofá é lava O chão é lava Vai O Vinicius já tava em cima Chega galerinha Até a próxima Do vídeo